A medicina translacional é um conceito relativamente recente. Começou a surgir, especialmente nos Estados Unidos, alguns acham que foi por conta da crise da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica começou a se ressentir da falta de produção de novas moléculas para novos medicamentos que pudessem disputar, haver uma disputa de mercado. São bilhões e bilhões e bilhões, talvez trilhões de dólares que são envolvidos nas transações que fazem as grandes companhias translacionais de medicamentos. Alguns acham que em função disto, porque a pesquisa básica na área da saúde mais importante do mundo é feita nos Estados Unidos pelo N.A.I. E o EREA-ET se dedicou, por estatuto, à pesquisa biomédico básica. E não a um tipo de pesquisa que a gente podia chamar de pesquisa estratégica ou pesquisa orientada para o uso ou orientada para produtos. produtos, que é uma coisa completamente diferente. Você, ao invés de você pesquisar fisiologia para entender melhor como é que se dá o funcionamento do organismo, você já estuda fisiologia, mas junto com farmacologia para verificar como se dá o efeito de determinados produtos quando injetados no organismo. Os produtos que a indústria farmacêutica produz, manipula e produz começaram a ser excepcionalmente mais sofisticados na sua própria elaboração. Você hoje tem a bioinformática que permite fazer no computador, em sílico, como se diz. Você desenvolve um produto em sílico. Isso quer dizer, eu desenvolvo um produto novo no computador, com programa de computador. Eu verifico com um programa extremamente complexo e sofisticado. Se eu pegar um radical metila e colocar em uma posição diferente em relação a um átomo de cloro e não sei o quê, eu no computador, com um programa sofisticado, que não é qualquer um que tem, evidente, eu posso antever que ações ele vai ter no organismo. Com isto, veja que as coisas começaram a ter uma associação muito mais estreita entre o que se faz na pesquisa biomédico básica e o que se faz no leito dos pacientes, porque isso tem uma dependência que nunca tinha tido antes. Nessa altura do campeonato, se cunha o termo translacional, como se houvesse uma translação intencional, não é apenas porque eu produzi espontaneamente de uma maneira independente e autônoma o conhecimento e alguém vai aproveitá-lo. Não, eu agora passo a fazer esta produção intencionalmente para transferir para aquele que está lá na beira do leito, ou seja, eu transfiro, translado, eu translado os resultados da minha pesquisa na bancada, no laboratório, em tubo de ensaio, pipeta, para quem está trabalhando no hospital na beira do leito, para que ele imediatamente me auxilie na continuidade de desenvolvimento. E aí se estabelece, alguns imaginam que é só daqui para lá, mas você pode imaginar que essa translação ela se dá não apenas num sentido da bancada para a beira do leito, mas pode se dar da beira do leito para a bancada também. Ela é intencionalmente voltada para produtos, é isto. O que não quer dizer que no século anterior e talvez até antes do século anterior, isso já não tivesse sido feito, é evidente que isso já era feito, só que agora de uma maneira mais intencional.